Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e você lembra que eu andei falando sobre um Resident Evil Outbreak, que na verdade era um Outrage? Enfim, daquela treta que rolou dos vazamentos dos hackers que roubaram um monte de informações da Capcom? Pois é, gente, aparentemente esse Outrage é muito, muito babadeiro e eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Ó, eu já vou avisando que tem informação pra caramba, então fica até o final pra você entender tudo. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o like no vídeo que eu tô gravando esse vídeo com muito amor pra você, pra te deixar bem informado e não esquece de compartilhar o nosso canal com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Galera, antes de qualquer coisa, é muito importante que vocês tenham em mente que até tudo ser confirmado pela Capcom, apesar de ter sido o vazamento de coisas roubadas da Capcom, e a gente tá aqui pra noticiar, claro que a gente lamenta toda essa situação que a Capcom tá passando, então se vocês chegarem a ver alguma imagem que tem dado de funcionário, porque isso também vazou, não passa pra frente, tá? A gente nem tá replicando imagem de nada aqui, a gente só tá noticiando as coisas porque é aquela coisa. Caiu na internet? Já era. Então as pessoas estão me perguntando, sobre isso, e eu acho que eu não posso deixar de dar um posicionamento aqui a respeito dessas notícias pra vocês, tá bom? Porém, até a Capcom confirmar tudo isso, levem tudo como especulação e como rumor. Por quê? Porque a gente não sabe se esses dados estão vindo sem alterações ou se eles estão vindo adulterados. A gente não pode confiar em tudo que aparece na internet, não é porque tá na internet que é verdade, não é verdade? Não, não é verdade. Mas enfim, gente, vamos lá. Esse rumor, ele é muito forte, tá? E ele se conecta com algo que a gente já comentou antes, então vamos lá pra vocês entenderem tudo. A gente falou sobre os ataques hackers, a gente falou sobre os vazamentos do Village, que o Village vai vir dublado, edição de colecionador, data de lançamento, data de pré-venda e tudo mais. Então a gente falou sobre esses vazamentos muito pesados, e de acordo com esses vazamentos ainda, esses hackers tiveram acesso a informações de cronograma da Capcom de 2018 até 2024. Eu lembro que eu comentei com vocês, vocês vão lembrar disso, quem assistiu a live e quem não assistiu, eu vou deixar linkado aqui nos cards. A gente fez uma live falando dos vazamentos do Village, a gente falou sobre o Infinite Darkness, que é aquela série de animação lá da Netflix também com a Capcom e tudo mais. A gente citou todas as datas que estavam dentro do ano fiscal da Capcom de 2021, certo? Depois a gente também falou sobre outras coisas que estariam nos planos da Capcom a partir de 2022 até 2024. De acordo com esses dados, eu não tive acesso ao resto dessas planilhas que vazaram, suposto Resident Evil 9, que seria chamado Resident Evil Apocalipse, enfim. Eu deixei tudo no outro vídeo lá, aquele vídeo que eu achei que era Outbreak, traduzi errado, enfim. Foi uma bagunça, eu deixei tudo aqui. Enfim, nessa lista de informações de produtos que estariam a partir de 2021 até 2024, a gente tinha lá que até os próprios hackers traduziram errado como Biohazard Outbreak J, tá? E foi disso que eu citei com vocês lá depois, eu fiz um outro vídeo explicando que não era um Outbreak. O nome em japonês tinha sido traduzido errado e se tratava de Biohazard Outreach, tá? Que seria Biohazard Outreach, que seria o nome em Katakana, que estaria ali escrito, sendo que o Katakana, ele é como se fosse um alfabeto, porque não se chama alfabeto, né? Mas são as letras que eles usam para designar palavras estrangeiras, tá? E aí, na verdade, a gente até gravou um vídeo corrigindo isso tudo, tá? E, cara, isso passou batido por mim, que sou estudante de japonês, tô naquela fase de ler tudo em japonês que aparece na minha frente e eu não tive a capacidade de ler o que tava na minha frente ali naquele momento, né? Então, assim, infelizmente, passou batido por mim também, eu até pedi desculpas no outro vídeo que eu gravei, tá tudo aqui nos cards, tá? Enfim, e aí agora, essa semana, saíram as primeiras supostas informações a respeito do que seria esse Biohazard Outrage, né? Que seria, na verdade, e eu fiquei muito feliz com isso, que seria um novo Revelations, tá? Sim. Ou seja, Biohazard Outrage poderia ser Resident Evil Revelations 3, e aí a gente não sabe se é um codinome esse Outrage, ou se seria Revelations 3 Outrage, ou se vai ser Resident Evil Outrage, Biohazard Outrage no Japão e vai sair como Revelations 3 no Ocidente, ou se vai ser Resident Evil Outrage, mas dentro da categoria subsérie do Revelations 3, a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, segura esse forninho, porque agora o negócio vai ficar interessante, tá, gente? Se segura na cadeira. Recentemente, eu andei falando, principalmente lá no nosso site, o residentivadatabase.com, inclusive visitem o nosso site, coloca ele de página inicial, porque às vezes a notícia demora a vir aqui pro canal, porque às vezes eu não tenho tempo de gravar, ou então eu já tenho vídeos prontos pra sair na semana, e não vai dar tempo de gravar um vídeo pra sair sobre isso, ou então eu tô apurando as coisas ainda. Então fica ligado no nosso site também, porque às vezes as notícias saem lá primeiro, tá? A gente falou que uma fonte nossa nos contou que um Resident Evil estaria em desenvolvimento para o Switch, tá? A gente comentou sobre isso. Aparentemente, se trata justamente desse Outrage. Ou seja, esse Revelations 3 estaria em desenvolvimento para o Nintendo Switch, e faz sentido se a gente parar pra pensar que a série, essa subsérie Revelations, ela nasceu em um portátil da Nintendo, que era o Nintendo 3DS. Depois foi portado pros consoles domésticos, né, saiu pra tudo depois, mas ele chegou primeiro para o Nintendo 3DS, e o Revelations 2 já fez o caminho inverso. Ele saiu primeiro pros consoles domésticos, e depois ele foi portado pro Vita, pra vocês terem uma ideia, né? Enfim, gente, de acordo ainda com esses rumores, o nome do personagem principal desse jogo, ou um codinome, a gente não sabe se se trata de um codinome, seria Sky. Sky de céu mesmo, e estaria como Sukai em Katakana, que é o que eu já falei, que é usado pra nomes estrangeiros na língua japonesa. Sky seria um codinome para ninguém mais e ninguém menos do que Rebecca Chambers, tá? Aparentemente, esse jogo, ele tá programado pra sair no último trimestre do ano que vem, além dos outros lançamentos já programados, a gente já vai falar sobre isso, mas talvez eles comecem a divulgação depois do lançamento do Vila, de quem sabe no que seria o período da E3 do ano que vem, a gente não sabe se a gente vai ter E3, a gente não sabe, talvez numa Nintendo Direct futura aí, a gente tenha o anúncio desse jogo. se é que vai ser pro suíte mesmo, a gente não sabe ainda, é tudo especulação, tá gente? E aí que entra a informação, eu cheguei a ver fotos, tá, de objetos de scan pra essa personagem. Eu vi uma blusinha de regata, tá, que seria, tipo uma blusinha branca, só que toda suja, como se ela estivesse toda suja de terra, tá, uma regatinha, um tank top, que eles falam, né, que estaria dentro de um arquivo chamado Sky Demonstration 3D Scan, tá, tinha uma calça também camuflada, só que um camuflado meio cinza, dá pra notar que é uma roupa feminina, tá, e tinha também no arquivo que eu vi, que infelizmente eu não posso replicar as imagens aqui, um cartucho de bala de escopeta, com a ponta vermelha, então era aqueles cartuchões grandões assim, com a ponta vermelha, ele preto com a ponta vermelha. Essas foram as três imagens que eu vi, então, cara, tem muita chance disso ser sim real, e eu fiquei muito entusiasmada, porque vocês sabem o quanto eu amo, e o quanto eu recomendo que vocês joguem os Revelations, que eles são ótimos. E agora eu vou fazer um resumo aqui pra vocês, que eu escrevi lá na nossa notícia, no site mesmo, residentivaldatabase.com, do que, de acordo que a gente tem programado pro ano que vem, de acordo com o cronograma lá que vazou da Capcom, o que estaria programado pro ano que vem, pra Resident Evil, se nada mudar, porque a gente tá numa época de pandemia também, eu acredito que não, eu acredito que algumas coisas aqui não vão mudar, mas vamos lá, em janeiro a gente teria o início da pré-venda do Village, e a adição do Resident Evil 7 na Plus Collection do Playstation 5, lembrando que o Resident Evil 7 já tá no Xbox Game Pass, tá? Bom, de acordo ainda com esses rumores e esse cronograma, em fevereiro a gente vai ter um suposto guilhotim, guilhotim, um jogo que tá com o codinome de guilhotim, que seria guilhotina, ele tá como guirotim, tá? Lá no, na planilha da Capcom, e a gente também especula ser um Resident Evil, de acordo com algumas informações, que eu recebi, de algumas fontes minhas, tá? E várias fontes estão falando a mesma coisa, então não é possível que não tenha algum fundo de verdade, tá? Em março, o Resident Evil 7 entraria para o Google Stadia, em abril, no fim de abril, a gente teria o lançamento do Resident Evil Village, e o suposto projeto envolvendo o Resident Evil 4, em realidade virtual, e ele tá como óculos, Bio 4 óculos, tá? Só que não é Bio 4 óculos, tá? Até a gente especulou, só que o óculos, ele tá entre parênteses, então, eu não sei se eles estão se referindo a uma marca registrada, ou se seria Bio 4, Resident Evil 4, ou Resident Evil para óculos, que seria um Resident Evil aí, é... em realidade virtual. Eu até depois gravei um vídeo com o pessoal da Central, eu vou deixar linkado também, aqui nos cards, comentando sobre esses vazamentos, e depois eu fiquei pensando a respeito disso. Eu não acredito que eles vão pegar o Resident Evil 4, lá de 15 anos atrás, e meter o louco de colocar uma versão em VR, tá? Porque a Capcom não teve nem a capacidade de pegar os arquivos de vídeo, dos vídeos lá das cutscenes, do Separate Ways, e colocar com qualidade boa, tá gente? Tipo, o Separate Ways, se você jogar hoje no seu PS4 ou no seu Xbox One, as cutscenes estão com gráfico de PS2, tá? Então, será que a mesma Capcom ia pegar os arquivos do Resident Evil 4, e meter o louco de colocar uma realidade virtual de um jogo de 15 anos atrás? Eu acho muito difícil. Então, talvez, de acordo com alguns insiders aí, o Daski Golem, que vocês tanto gostam, e que eu gosto muito de conversar com ele também, então, talvez ele tenha razão nisso, de que talvez, a partir do ano que vem, a gente tenha o início do anúncio e do marketing desse Resident Evil 4 Remake. E se eles lançarem, tipo, um marketing focado num VR, desse Resident Evil 4? De repente, um tour pelo cenário, que tá sendo desenvolvido, ali pela M2, que é a mesma desenvolvedora do Resident Evil 3 Remake, que tá cuidando agora do 4 Remake. Poderia ser. Eu acho que é isso. Eu não acho que eles vão pegar o 4 clássico e meter um VR, porque não faz sentido, tá? E aí, em maio, a gente teria também a estreia dessa série de animação, a Infinite Darkness, que pra nós aqui vai vir com o nome No Escuro Absoluto, em parceria com a Netflix, tá? A Netflix vai meio que distribuir, e quem tá produzindo mesmo é a Capcom, com um estúdio chamado TMS Entertainment, que também produziu a animação do Resident Evil Vendetta, tá? Em setembro também, a gente teria aí um novo multiplayer sob o codinome Highway, que, de acordo com os insiders, seria o mesmo codinome do Resident Evil Resistance, que saiu lá em 2019. Aí a gente não sabe se vai ser um novo Resistance, uma segunda temporada do Resistance. Lembrando que o Resistance, ele foi anunciado em setembro de 2019, e seria lançado em setembro de 2021, ou será que seria o Marketing? Não sabemos também, tá? Mas talvez Highway possa ser apenas o codinome de algum multiplayer de Resident Evil, ou envolvendo Resident Evil, não se sabe. E aí, nesse último trimestre, outubro, novembro e dezembro, a gente teria esse Outrage ou Revelations 3, tá, gente? Então, ó, fiquem ligados, porque 2021 vai ter muita coisa, vai ser um ano muito agitado, o próprio reboot de Resident Evil nos cinemas está programado pra sair em 2021, vai ter o início das filmagens da série live action da Netflix, não é a mesma de animação também, vai ser o início das gravações, das filmagens dessa série, então a gente vai ter um ano muito agitado, então já se inscreve no canal se você não for inscrito, já ativa o sininho, já segue a gente no Instagram, porque no Instagram eu sempre posto todas as novidades, segue aqui, ó, no Instagram, eu sempre posto no feed, eu posto, faço IGTV, eu faço live, eu abro live às vezes pra gravar vídeo, tá, posto nos stories, as notícias, o destaque das notícias, então segue no Instagram pra você não perder nada também, porque se o YouTube não avisar, pelo menos você tem um Instagram de backup, tá bom, então fica ligado, porque vai ser um ano muito agitado pra quem é fã de Resident Evil, tá, e é claro, a gente vai trabalhar pra caramba, mais do que a gente já trabalhou em 2020, e galera, não esquece que se você gosta muito do nosso trabalho, você pode apoiar a gente no padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de um real por mês no cartão de crédito, você pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, clica no botãozinho seja membro, a partir de R$2,99 por mês, você também pode nos apoiar lá na plataforma roxa, no site roxo também, cujo endereço tá aqui na tela pra vocês, lindamente, bem gostosamente aqui pra vocês, tá, vocês podem assinar o Amazon Prime, e aí vocês vão ter todos os benefícios do Amazon Prime, e ainda poder dar o sub pra nós a partir de R$9,90 por mês, tá, e comenta aqui embaixo tudo que vocês acharam das especulações desse vídeo, lembrando, é tudo especulação, tudo rumor, até que venha a confirmação oficial, porque, às vezes, por causa até da pandemia, eles podem usar essa desculpa também, que não é uma desculpa qualquer, né, também, né, gente, pra mudar, fazer mudanças no cronograma aí, tá bom, gente? e lembre-se também que, né, quem conta um conto aumenta um ponto, pode ser que eles possam ter alterado coisas ali no arquivo, em relação a esse Resident Evil Apocalipse, Resident Evil Rank, que saiu, que eu falei no outro vídeo, que eu deixei aqui também, enfim, faz o Dataflix, pra você entender tudo que tá acontecendo, desses vazamentos, a gente tá cobrindo tudo aqui, às vezes eu demoro pra fazer o vídeo, porque eu tô apurando com as minhas fontes também, pra ver se eles trazem alguma coisa de diferente pra mim, então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri